A Secretaria de Saúde de Campo Mourão já registrou só nesse ano 43 casos de dengue, apesar do último levantamento ter apontado uma queda de infestação de larvas do Aedes aegypti, de 11,40% para 6,55% de janeiro para o mês de março. Outro fator preocupante agora é o aparecimento do Zika vírus, outra doença transmitida pelo mosquito. Já foram registrados dois casos suspeitos no município. Nós estamos com 43 casos, esse dado é da sexta-feira, e desses 43 casos nós temos 4 que vieram de fora, e 39, então, sendo autóquio, ocorrendo no próprio município de Campo Mourão. Carlos, a gente sabe que o mosquito transmite várias doenças, não é só dengue. Eu queria que você explicasse quais são as outras doenças que tem aqui em Campo Mourão também, que tem suspeitas aqui em Campo Mourão. Isso, nós estamos com a dengue em alguns locais já com surto, né, quando duas ou mais pessoas pegam no mesmo tempo, apresentam os mesmos sintomas, né, e tem o mesmo diagnóstico. E nós temos dois casos suspeitos de Zika. E, de uns 10 dias atrás, para cá, nós estamos fazendo a pesquisa para ver se está ocorrendo ou não a circulação do Zika. Então, nós estamos em análise, né, e já estamos fazendo todas as orientações em relação a dengue e Zika, né. A febre amarela, nós temos um gerenciamento em relação às áreas onde tem circulação de primatas, macacos, né, e a gente não tem notícia de óbito de macacos. Então, é um termômetro para nós, é o óbito de macacos. E como não está ocorrendo, então, nós não estamos tendo aí circulação de vírus da febre amarela, né. E a chikungunya também não. Em relação à forma de manifestação da dengue e da Zika, a diferença, né, é importante a gente salientar. A dengue dá uma febre alta, pode chegar de 38,5 a 40 graus. Dores no corpo, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, né, e petequias bem avermelhadas na pele. Essas são as características principais aí em relação à dengue. Com relação ao Zika vírus, ele é semelhante, mas a febre no Zika vírus é mais baixa, normalmente abaixo de 38, né, ou às vezes nem apresenta febre. E coceirão no corpo, uma coceira bastante intensa no corpo, né, e forma várias, uma vermelhidão com coceira bastante intensa. E pode aparecer também conjuntivite seca. O olho fica bem vermelho, como se fosse um conjuntivite, mas não dá aquela secreção purulenta. É uma característica em relação à diferença entre o Zika vírus e a dengue. No caso do Zika vírus, então, que nós temos dois casos suspeitos aqui em Campo Mourão, qual que é a gravidade dessa doença? O que que acontece com quem pega esse vírus? Olha, na realidade, ele, numa pessoa comum, normalmente vem com essas manifestações leves e atinge a cura, né. O problema é em relação às mulheres em idade fértil e às mulheres grávidas, né, que daí pode ter problema relacionado ao feto, né. Então a gente pede aí muita atenção, a gente pede que cada um faça a sua parte no seu imóvel, se der para extrapolar para o outro, eliminar a água parada, jogar o lixo no local adequado, né, gerenciar, fazer autofiscalização, cobrar do vizinho que está jogando o lixo em local inadequado, dar uma bronca, eu acho que é importante para a pessoa, no caso aí, o sujo desmundo aí, se tocar, é importante, né. E cuidar com relação ao uso de repelentes, né, eu acho importante estar alertando nesse sentido, e o uso de inseticidas domésticos, né, para estar aí eliminando o vetor voando. E sempre, choveu hoje, ou alguma planta, observar, se tiver água parada, eliminar. Carlos, só voltando aos vírus, quais os exames que a Secretaria da Saúde pede quando é enviada ao laboratório essas suspeitas? São pedidos somente dengue ou dengue, zika? Quais são os exames solicitados? Isso, até há 10 dias atrás, nós estávamos fazendo tudo relacionado à dengue. Então, a gente coleta, notifica, daí faz a coleta, encaminha para a epidemiologia, já vai para o SISCONCAM, aqui é feito o exame, né, que é um laboratório autorizado pelo LACEN, e ali sai o resultado. Como a gente está suspeitando e estudando se existe ou não a circulação do zika vírus, aí nós já estamos fazendo duas coletas ao mesmo tempo, até o quinto dia de início de sintomas, né. Daí faz o PCR, a gente encaminha para o LACEN em Curitiba, daí eles fazem o PCR lá. Esse procedimento demora em torno de 10 a 15 dias. A gente já tem várias coletas que estão sendo feitas aí para fazer esse estudo, e já devem, dentro da próxima semana, já devem sair algum resultado para a gente ter noção se está ou não circulando. Mas o procedimento em relação ao controle do vetor, tanto para a dengue como zika vírus, é o mesmo. A forma, o período de transmissão é o mesmo para a pessoa que estiver com zika para o perno longo, né. Então, o procedimento a gente está fazendo, em geral, todo com detalhamentos, com parte técnica, o pessoal está bem envolvido, os agentes de endemias. Então, Carlos, a melhor forma de se prevenir é cuidar do seu quintal e cuidar do quintal do vizinho também. Sem dúvida. É o que a gente sempre pede. Nós pedimos sempre o apoio de toda a comunidade. O ambiente onde a gente mora, se a gente deixar ele livre de foco de salubridade, nós vamos ter saúde. Se você tiver um problema relacionado à pressão alta, não se alimente com sal. Se tiver diabetes, não se alimente com açúcar. Isso daí vai colaborar muito na saúde de cada um. Tchau. 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 Tchau.